A carreta placas de Cunhaporã, Santa Catarina, estava vazia. Já o caminhão baú de uma empresa de Pato Branco estava carregado. A carreta seguia pela rodovia sentido Vitorino, o baú no sentido contrário, quando houve a colisão lateral. Os dois motoristas foram atendidos por equipes de socorro de Pato Branco e São Lourenço. O motorista do caminhão baú em estado moderado, ferimentos moderados, e o do caminhão biarticulado ferimentos leves. O trânsito ficou em meia pista, provocou congestionamento. Houve derramamento de combustível, equipes trabalharam para diminuir o risco de outros acidentes. A gente fez um trabalho de conseguir estancar o tanque que estava com um furo meio grande, estava descendo bastante óleo e a gente conseguiu conter, fechando os torneiros, os registros, para evitar maior dano ambiental em si. Jogando cal na pista também? Isso, para evitar que posteriormente, quando a pista vier, ficar úmida, ela molhar, ficar liso, provocar outros acidentes. O acidente foi na rodovia entre São Lourenço do Oeste e Vitorino, próximo do meio-dia desta segunda-feira.